Fala galera, começando mais um episódio aqui de Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, vamo que vamo. Equipe Tal, a Kroft está num vetor perto de sua posição. Repito, a Kroft está perto de vocês. Acertou. Diáconos, desligo. Ajuda o maluco, tá doendo! Que merda eu tô fazendo? Meu Deus. Ai, ai! Ela não tem chance. Dá pra iluminar mais aqui? Impossível. Não posso levar mais nada. Quando isso estiver funcionando, vai aumentar o sinal. Ei! Confira. Ai, você vai sobreviver? Tem um cara lá longe, você tá vendo? Falecer. Falecer. Fique perto, encontre lá. Estamos sofrendo perdas. Restar consequências. Estamos sofrendo perdas. Ufa! Tem mais um cara lá, ó. Tem mais um ainda, caramba. Ali, ó. Acho que agora já foi, hein, gente. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não posso carregar mais nada. Não posso carregar mais nada. Se quiser recolher o corpo dele, tá na refinaria. Tô indo atrás de você. Ou vai quebrar, hein, garotada? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo do céu. O que o...? O que? Parecido. Ok, então. Ok, então. Ok. 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 Hora do show, porra! Ok. 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 Fui chamado de volta a Khan. Winters, atrasse. Eita porra! Tá cagão! Isso! O que você tem que fazer? Aqui é Cardinal 2. Fomos atingidos, mas estamos estáveis. Isso, por favor. Muita! Bem-vindo! O que? O que? O que? O que você tem que fazer? Nossa! Tadadadada! Tadadadada! Merda! Cardinal 2, não podemos mais ser atingidos! Vem pra cima! Vem daí! Vem daí! Cardinal 2, caímos! O que é isso? 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 Não. O coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faças de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de taça? Uma taça. Isso não é muito maia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A pista foi deixada por um missionário do século 17, Andrés Lopes, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. como uma igreja de São João é um nome bem comum. Podem ser vários. Não próximas de Pai Titi. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas. Certo. O que eu faria sem você? A estrada é para cá, ó. Ali está, a igreja de San Juan. Vamos nos separar. Vou procurar por pistas do Lopes. Vou perguntar por aí e ver o que descubro. Vamos lá então. Minha amiga Sara é arqueóloga. Ela trabalha perto daqui. Quer ver se ela sabe de algo sobre o enigma? Isso seria ótimo. As faces de pedra sempre foram uma obsessão da Sara. A maioria das pessoas vem aqui atrás de tesouros. Mas a Sara... Ela só quer respostas. Vocês são amigas há muito tempo? Desde que éramos crianças. Ela era ucrânia. Já eu sempre matava a aula e... Abby, pode me ajudar com isso. Está quebrado. Espera. Você é aquela Lara? A Croft? Eu... Eu conheci você da sua foto. Qual o seu interesse nesse lugar? Eu estou seguindo um enigma. O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. As faces de pedra? É por isso que estou aqui também. Eu não quero me meter nos seus assuntos. Eu estou atrás mesmo da serpente no cálice. Bom, posso te dizer que as faces estão aí há pelo menos 400 anos. De acordo com documentos na biblioteca, elas vigiam. Reza a lenda que elas protegem uma cripta secreta. Uma cripta? Nunca conseguimos encontrá-la. Como pode imaginar, isso é o que chama a atenção dos caçadores de tesouros. Mas se a famosa Lara Croft for tão esperta quanto dizem que é... Bom, se você a encontrar, estará me fazendo um favor. Acha que eu devia começar pela biblioteca? Sim, fica perto do cemitério. É um dos prédios mais antigos daqui. Não esqueça de me dar crédito se encontrar algo. Obrigada. Eu darei. Ok. Ele pulou por cima da pessoa. Isso aí não dá não. Então tem uma cripta em algum lugar por aqui? Uma cripta secreta. O que é secreta? Se o Lopes está envolvido, tem que ter alguma complicação. É uma boa teoria. E você, encontrou algo útil? Peguei um panfleto. Sete passos mais perto de Deus. Quem sabe? Talvez ajude. Parece uma alzônia. Então estamos no caminho certo, né? Jonah, estou sentindo o arrobo. Estamos perto. Vamos procurar por pistas do Lopes. Bastante local aqui. Uma garça e... Ou um eclipse. Não tenho espaço suficiente pra isso. E sob as suas asas, você encontrará refúgio. Sob as suas asas. Essa cruz parece ser do século XVII. O Lopes deixou isso aqui? O Lopes deixou isso aqui? E aqui não tem mais nada. Será que tem que ser um andar aqui? Uma escadinha em algum lugar aqui, ó. Pode ter alguma... Ah, não. Já foi. Lá em cima. Já achei. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Jonah, esse livro fala de um estrangeiro chegando na missão. Ele fundou a seita do Sete. Talvez tenha sido Lopes. Que nem no panfleto, devemos estar perto, temos que seguir procurando. Tem um papel ali, vamos dar uma olhada. Tá cheio de livro aqui, mano. Vou ver aqui. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Jonah, essas duas citações bíblicas. O sol escurecerá e sob as suas asas você encontrará refúgio. O que significa isso? A garça e o eclipse. É isso. Procure por uma garça e um eclipse. Na realidade, a gente tá fazendo isso aí tudo sozinho, né? O cara só tá ali... Ah, tá lá embaixo a garça e o eclipse. Você já sente que dá. Vamos lá. Ali, ó. Tem um mural embaixo. Veracruz. A verdadeira cruz. Isso é o que eu acho que é. A caixa prateada. Não há dúvida. Jesus carrega a cruz. São as estações da Via Sacra. Mas tem vários faltando. Antes de 1600, só haviam 7. Isso pode ser da época do Lopes. É uma das pistas dele. É. Isso é o que ele faz. Certo. Vamos tentar achar uma cruz por aqui. Aham. A gente achou na verdade, né? Quando encontrarmos a caixa, não deveríamos achar uma cruz. A gente dá um jeito. Achou alguma coisa? Sim. Jesus carregando a cruz. Me ajuda com isso. Me ajuda com isso. Ah! 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 Parece uma longa descida. Ah! 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 Ah... Ah! Ah, vanda! Ah, porra! Obrigado! Está ação 2. Jesus cai pela primeira vez! Tem uma inscrição aqui. Preciso mover o carrinho para direcionar a luz àquela porta. Caminhe enquanto tiver a luz. Não gostaria de ser enterrado aqui. Minha cabeça jogada atrás de uma cruz. Caminhe enquanto tiver a luz, para que a escuridão não te envolva. Parece uma pista. Ou uma ameaça. Parece um vídeo marido. Estação 3. Jesus encontra sua mãe. Esse espelho está empurrado. Fazer alguma coisa aqui, né? Vou te dar, irmão. Já foi na frente. Parece que a luz ativou alguma coisa. Nora! Você está bem? Sorte que estava enferrujado. Essa deve ser a estação 4. Sei. Vamos olhar esses afrescos. Preciso direcionar o raio de luz para o afresco de Verônica. Parece que essas pessoas foram torturadas. Mentoradas, torturadas. Não acho que isso era só uma cria. Não acho que isso era só uma cria. Ah, são vários, ó. Deixa comigo. Tenho que empurrar essa barra. Mas será mano que está certa? Não vou tirar aqui não Ou é? Gente, olha que bizarro Preciso direcionar a luz à esquerda para a cena da crucificação A cena da crucificação é do meio Mas é complicado, hein? Ah, mas aqui... Não deixa Lopes te afetar Ele já causou problemas demais Certo, vamos com isso Eles estão carregando ele Estão levantando ele Ela está limpando o rosto dele, eu acho Preciso direcionar a luz à esquerda para a cena da crucificação Peraí então, agora entendi, vamos que vamos Preciso direcionar a luz à esquerda para a cena da crucificação Tenho que empurrar essa barra Eu acho que vou morrer, hein, garota Depois os romanos martelam os pregos Ele está carregando a crucificação Terceira Eu acho que é esse aqui, garota O que é isso? Eu acho que é isso A gente consegue avançar O que foi que aconteceu aqui? Lopes fez seu discípulo emparedá-lo, e aí... Pá. Senta, estrelas. A caixa de estrelas... A caixa de estrelas... A caixa de estrelas... Somente... As mãos de quem é digno... Podem tomar o destino das minhas. Acho que é você, então. Não. Ele nos fez de palhaços. Todas as pistas eram sabotadas. Tudo para mandar a caixa a triompédia. E as pessoas de Pai Chichi? Ele estava... Completamente consumido por ela. Que coisa dura? Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. O que é isso? Caramba, e o Jonah? Vai, 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 vai Nossa Cadê ela? Eu não sei Eu só preciso da caixa Vai se fuder Bom, acho que terminamos aqui Amaru! Amaru! Para! Solta ele Deixa ele ir e eu entrego a caixa Lara, o que está fazendo? Já perdi pessoas demais Eu sei que perdeu Seu pai era brilhante Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse Ele era meu amigo Mas era obcecado em canção Você não o conhecia Ele se recusou a ver o potencial de destruição em seu trabalho Precisou ser impedido Você mandou o matarem Ele teria levado o pai de ti a público Tudo o que eu amo Tudo pelo que eu lutei O meu mundo seria destruído E quanto ao meu mundo Ora, vamos, Lara Você sabe que não é o mesmo É, para uma menina de nove anos Eu era uma criança Havia muito em jogo Uma civilização inteira Centenas de anos de independência Milhares de vidas Eu não tive escolha Sempre tem uma escolha Não é tarde demais Você pode honrar o Nurato E restaurar o Sol A ameaça precisa ser erradicada Você é um covarde, assassino e egoísta E você, Lara Quantas vidas você tirou E em busca de quê? Lano, vai! Para em ele! Para em ele! Para em ele! Mas que merda. Era o Hork? Que acabou de passar? Era. Acho que já devemos chamá-lo? De jeito nenhum. Nessa situação, mudar, ele vai nos avisar. Tenho que admitir, esse é um lugar e tanto pra se morar. Quer mais o que? É? Ai, ai, ai. Estamos sofrendo perdas. Encontraremos quem fez isso. Preciso ver o que está acontecendo. Não! Não tem nada ali atrás. Você vai passar por aqui e eu mato ele. Você consegue fazer melhor que isso. Deixa eu ver se um cara aqui. Oxe. Rocky falando. Jona Mayaba está com a caixa. Lara Croft foi avistada pela última vez na igreja. Encontrem eles. Deixaram ela sozinha na igreja? Estava um caos lá dentro. É óbvio. Mas essa é a Croft. Tinha algo mais importante pra gente lidar. Esse pessoal não desiste. Agora não tem como ele escapar. Mudança de plano. Ela está nos caçando. Entendi. Para de correr. Vamos lá. O cara tá maluco, porra. O que é isso aqui, mano? Estranho. Eu devia ter te matado na Sibéria, mas o Domingues se opôs. A culpa é minha, mas eu vou consertar esse erro agora. Ela tem que morrer, isso vai poder... Aí, cadê você? Aí, você sabia que ainda tem mão em um desses barris? Por Deus, Morgan, foca no trabalho. Vamos lá. Deixa ele virar pra lá, galera. Eu passo. Será que ele não vai virar mais não? Não, não vai virar. Não vai virar. Não consigo, não posso levar mais nada. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Diáconos enviados, comandante. Vamos pegar! Vamos pegar! Lara, estou no helicóptero, eu estou com o piloto. O quê? Rápido! Tem que desfinar por aqui não. Mais o quê? Me dê essa caixa! Juno! 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 Você está bem? Eu estou bem. Tudo bem. Certo. Você está bem? Juno! Juno! Meu Deus! Pronto? Ah, isso. Consegui. Estou bem. Em que você estava pensando? Se eu fosse você, teria funcionado. Não podem ir muito longe. Vai. Vai, a gente dá conta. Vai, a gente dá conta. Certo. Não, não. Eu tenho uma peça. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu... Não, não. Não. Rápido novo. Por ali! Aqui é Cardinal 1. Motor é religado. Reconfigurando controles. Eita! Se fodeu! Ih, pulei errado! Toma! Toma! Comando aqui é Cardinal 1. Todos os sistemas funcionando. Voltando a rota para 327. Eita! Eu não só vou ter uma chance. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém. Quanto falta até Pai Titi? Quase lá. Desculpa termos perdido a casa. Não é culpa sua. É do Domingues, é da Trindade. Desde que posso me lembrar, desde sempre, a culpa é deles. Eu podia ter tido uma família. Tudo podia ter sido diferente. Vamos pegar a caixa e vamos impedir o Domingues. Vossa Majestade. Lara! Onde está a caixa? A Marua tem. Mas a morte do sol se aproxima. Vamos recuperá-la antes que ele complete o ritual. Isso não vai ser fácil. Teremos que mudar o plano. Por favor, tome o tempo que for preciso para se preparar. Reuniremos informações e guerreiros. Obrigada. Vou ficar aqui e ajudar o Tio. Me avisa se precisar. Certo. Então galera, o episódio já ficando por aqui. Muito obrigado por ficar assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau.